O sonho dos pioneiros aqui da linha 172 começa a se tornar realidade. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, aqui no quilômetro 15, começou a cortar uma serra, um morro que existe aqui. Esse morro fica na divisa entre o município de Santa Luzia do Oeste e Rolim de Moro. E os moradores daqui, há muito tempo que vêm reivindicando que sejam feitos esse trabalho, que pudesse diminuir, cortar esse morro aqui, devido às dificuldades geográficas que o morro oferece para quem mora aqui, para evitar possíveis acidentes, principalmente agora, nessa época que começa as chuvas. Como vocês podem ver, já choveu bastante por aqui. Esse é o morro aqui da linha 172. E com essas chuvas, fica perigoso se transitar por aqui, fica muito liso. Caminhões que passam por aqui, até mesmo carros baixos, carros de passeio, fica impossível passar por aqui quando é o período da chuva. Por isso, eles reivindicaram e foram atrás para que realmente fosse feito esse serviço de rebaixamento aqui do morro. Aos poucos, a Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria de Obras também do município de Santa Luzia, estão fazendo o trabalho de rebaixamento aqui do morro. É uma parceria entre municípios que vai favorecer tanto quem mora no município de Rondimora, quanto no município de Santa Luzia do Oeste. E nós viemos conferir e mostrar de perto para você o trabalho que já foi feito aqui. Ainda ficou um morro bastante elevado, mas pelas paredes, como vocês podem ver nas imagens, já se cortou bastante, já se diminuiu bastante do morro que existia aqui. Mesmo assim, ainda ficou uma serra bem grande, que acaba dificultando na hora de descer aqui ou subir também. Se for um dia que vier a chover bastante, nós estamos aqui para mostrar para você o antes e o depois aqui do morro na linha 172, no quilômetro 15, da divisa dos municípios de Santa Luzia e Rolim de Moura. Quando a gente perambulou por uma campanha política, aquilo era um desejo da comunidade. A campanha política serve para você fazer uma pesquisa da opinião pública e o que o eleitor precisa é de você no pós-eleição. E aí nós detectamos que o desejo da 72 era que desse uma derrubada, uma quebrada naquele morro e nós fomos para lá, trabalhamos na quinta, sexta, sábado e domingo e na segunda para poder fazer aquele serviço. Ali é um desejo de quase 40 anos daquela comunidade. Todo mundo prometeu o que ia fazer e não fez. A nossa equipe foi lá, avançou junto com o pessoal da linha 172, trabalhando no final de semana e a gente deu uma melhorada. Ali na trafegabilidade daquele pessoal, rebaixando o morro e fazendo o cascalhamento de forma correta para que possa aguentar o período chuvoso. O que acontece? O pessoal da 72, que muitas vezes o preço do boi cai aqui em Rolim de Moura, o preço em alta floresta está melhor, ele quer levar o boi para a alta floresta, ele tinha que sair do quilômetro 15, vir para o Rolim de Moura, pegar 84, 45 para a alta floresta. Agora ele pode descer ali pela serra, ele vai chegar ali em menos de 4 quilômetros, ele já está na 45 e a viagem dele vai diminuir aí uns 70%, ele vai economizar e vai ganhar tempo aí no seu translado, é do seu animal.